É isso aí galera, estamos aqui mais uma vez, Marquinhos Maia e Júnior fazendo aqui o melhor da Seresta, do sertanejo e da música brega. Pra contratar o Marquinhos Maia o telefone é 75-9992-4358 ou 3486-7045. Vamos curtir agora o melhor da Seresta, vamos arrochar sim o sucesso! Não consigo viver sem o teu amor, não existe sabor, na minha vida sem o toque desse teu amor. Não existe saída, amar, amar, sempre vou te amar, só teu amor supera tudo. Voa livre como o pássaro, vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Voa livre como o pássaro, vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Eu não consigo viver sem o teu amor, não existe sabor, na minha vida sem o toque desse teu amor. Não existe saída, amar, amar, sempre vou te amar, só teu amor supera tudo. Voa livre como o pássaro, vai voar, voa livre como o pássaro, vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Voa livre como o pássaro, vai voar, voa livre como o pássaro, vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. É Marquinhos Maia e Júnior arrochando ao vivo essa galera, que coisa linda, todo mundo dançando, é isso aí meu irmão? É isso aí Marquinhos Maia. Vamos embora balançar então, mais uma do nosso CD. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz, foi deixar você mulher. Ao meu lado só resta a solidão. Vamos arrochar gostoso, segura assim, vai. Como fui magoar o meu grande amor. Como pude escolher o amor que me deu. Vamos cantar ao vivo, todo mundo, vai. Segura! O amor que vou rever você, meu amor. O amor que vou sentir você perto de mim. O amor que vou rever você, meu amor. O amor que vou sentir você. Segura! O que vai dar? O que vai dar? Um bate e danar. Ah, caminou. Ah, caminou. É as melhores da Seressa com a gente, né? Vamos curtir nesse sucesso. Vamos balançar mais uma. Todo mundo dançando aí. Vamos balançar assim, ó. Simbora! Há um brilho de faca Onde o amor não vier E ninguém tem um mapa Na alma da mulher E ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar O ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Eu toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito domente Espera o bem querer E eu sei que não terá sofrer Se o futuro me trouxer O passado de volta E do semblante de uma mulher O passado de volta E do semblante de uma mulher É pra roçar gostoso Simbora mais um sucesso Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não me importa Já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhosa Um canto da serra Será nosso abrir Todo mundo arrochando Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo agora Simbora! Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Tem o violão Que é pras noites de lua Tem o abarana Que é minha Que é sua Vem morar comigo 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 É o sucesso da Serece, hein? Ao vivo Marquinhos mais dos teclados Vamos balançar mais uma Meu compadre assim pra galera Essa é linda Vamos balançar assim, ó Oi! Apenas você Tem o dom De mudar O meu destino É só me tocar Com teus olhos Para esse menino Deitado em teu colo O mundo Não me surpreende Sou bem maduro Mas na tua frente Eu pareço um menino Vamos balançar assim? Lá em cima, vai! Você me abraça E a tristeza vai embora Amor Amor que existe Fica da porta pra fora A gente A gente briga A gente briga A gente briga Mas são coisas que acontecem Logo Logo o coração Esquece Logo o coração As pessoas Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Sobra de pão sobre a mesa Acende um cigarro, esquenta o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também É o que? A sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brinham comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Segura mais um sucesso sertanejo Com Marquinhos Maia Assim ó Vai Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua não tem carinho E eu sou Oh, oh, oh Me leva pra casa No amor sempre fui bandido Agora que estou perdido Me leva pra casa Eu tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei E eu sei Quem eu tanto procurava E o amor E ganhei Só eu sei Como é que é? Não valeu nada Hoje eu sei E eu sei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Segura! Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa E esse é o sucesso da Seressa Viu? Vamos arrochar agora Esquentar um pouquinho Com a música brega O melhor da Seressa brega É o Marquinhos Maia ao vivo Quero ver todo mundo balançando O telefone pra contato é 75-9992-4358 Ou 3486-7045 Essa aqui Eu vou oferecer a todos os caminhoneiros Essa música é linda E a todas as mamães do Brasil Segura a mamãe Que coisa linda Que coisa linda Ao vivo é mais gostoso É Marquinhos Maia Mamãe Estou voltando pra casa Eu quero morar com a senhora Perdi a minha mulher Mamãe A senhora perdeu sua dora Mamãe Estou voltando pra casa Eu quero morar com a senhora Perdi a minha mulher Mamãe A senhora perdeu sua dora Vamos cantar sim E dá seu ombro pra chorar Mamãe Preciso do seu carinho Estou cegando de macio Igual um passarinho No meu velho ninho Segura E dá seu ombro pra chorar Mamãe Preciso do seu carinho Estou cegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho Aê Mamãe Estou açucado Sorando a minha grande dor Ela me fez crueldade Mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe Estou açucado Estou açucado Chorando a minha grande dor Ela me fez crueldade Ela me fez crueldade Mamãe Perdi o meu ninho de amor Vamos cantar sim Vai! E dá seu ombro pra chorar Mamãe Preciso do seu carinho Estou cegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho E dá seu ombro pra chorar Mamãe Preciso do seu carinho Estou cegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho Essa vai pras mamães Vamos fazer mais um assim Pra todas as mamães do Brasil Mandar um abraço pra galera do sertão Valeu Essa galera linda aí Que curte o trabalho do Marquinhos Maia A galera da Chapada de Amantina também E vamos arrochar mais um Sucesso Tá sendo essa Eu parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava ali Nessa hora ela pensa em mim Eu sei Saudade como eu deve sentir Com seu lenço tão molhado na batida E o trem que se fazia tão veloz Mas mesmo assim ainda ouvi a sua voz Não esqueço dessa que me deu a vir Segura! Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Muitas lentes de mas não lhe dava amor Outras não tem e hoje só não seu amor Por isso eu nunca vou deixar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezada Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto que sem ela não sou nada Segura! Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina É o sucesso da música brega, hein? É Marquinhos mais Júnior arrochando Essa aqui eu vou oferecer aos mestres de obra, viu? Todos os mestres de obra que tá aí com a gente Vamos embora assim, ó Música 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 É se de obra vim aqui pra lhe pedir Pode parar com a construção que pendeitei Não é preciso colocar nenhum tijolo Caiu por terra todo o plano que eu tracei É se de obra nessa casinha morar Uma pessoa que na vida tanto amei Não acreditando no meu sonho de amor Fugiu pra longe, onde anda eu não sei Vamos embora! Pode parar com a construção Tranque a porta e as anelas Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar com a construção Tranque a porta e as anelas Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Mais uma pros apaixonados Segundo! Não, não vá embora Por favor, fique comigo Te amo tanto e não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, depende o tanto dos abraços dos seus medos Só vem teu corpo é que eu encontro o meu desejo Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem no ar Sou passarinho sem ter rio pra pousar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te refero a esse segredo Outras mulheres não me seguem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Essa é pros apaixonados arrochar Vamos nessa, meu amigo Júnior Fazer mais um balanço gostoso, viu? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau